Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Sábado Logacraft. Hoje então, dia 27 de maio, vamos avançar em 1925, com um conto chamado Horror em Red Hook. Como eu avisei, como já mencionei lá nos avisa a comunidade, esse conto é um conto bastante polêmico. Todo mundo já conhece a polêmica em torno das ideias, dos conceitos, das opiniões do Logacraft, especificamente racismo, xenofobia, aquelas coisas. A gente conversou isso um pouco lá no início da nossa caminhada aqui, já está mais do que debatido, aquela questão de homem do seu tempo, opiniões corriqueiras na época, que hoje são até ofensivas para muita gente, são inaceitáveis hoje, mas não eram naquele momento. Aquela história de você não ser adequado, você aplicar um contexto sociopolítico de hoje, há 100 anos atrás, é impróprio, não tem nada a ver. Mas essa história é certamente a que tem maior quantidade de dimensões dessa ordem por linha, sem dúvida. Esse sabor xenofóbico, que é com o que eu concordo, porque o racismo é um termo um pouco mais vago, xenofobia é bem mais preciso. De fato, indiscutivelmente, o Logacraft e muita gente tinham certa repulsa naquela altura por imigrantes, imigrantes de outras nacionalidades e tal. Agora fica meio circunscrita essa questão da xenofobia, porque, por exemplo, eu já vi até gente acusar o Logacraft de ser antissemito, isso é impossível, porque ele era casado com uma judia, ele não tinha nada contra antissemitas. E essa rejeição, ele era um anglófilo, vamos dizer, agora, aí para ele ser contra alguma nacionalidade, é coisa mais comum, mais fácil e comum. Ele, por exemplo, em vários contos, neste e em outros, do Luck and Fear e outros, ele, aparentemente, tem uma certa prevenção contra os holandeses, né? Na verdade, de repente, até por conta dos holandeses terem sido os primeiros colonizadores da região lá de Nova York, né? Ele, enquanto um inglês, assim, se imaginava, né? O holandês era um adversário, um competidor. Então, não era preciso ser um latino, ou não era preciso ser um negro, ou ser um oriental, para ele ter as reservas dele. Ele tinha reservas a dar com o pau. Mas, muito bem, isso aí não deveria... Eu vejo muita gente criticar o conto, o Rory Red Book, porque se sente desconfortável com as menções que ele faz, né? Acontece que isso aí... Eu continuo não vendo sentido nisso, né? A gente tem que aproveitar a obra. O conto é um conto... Bem interessante, bem desenvolvido. O que a gente pode comentar desse conto é o seguinte... Ele é um conto riquíssimo em... Antes disso, antes da questão das referências. Ele é um conto que muitos consideram, muitos estudiosos consideram ele um conto de transição. Logo no ano seguinte, já vem com o Cthulhu, né? Em 1926. Então, é um conto de transição, porque ele não tem Cthulhu mitos. Ele tem lá os cultistas, maluco. Claro, como nas narrativas clássicas do mito Cthulhu, sempre tem cultistas, maluco. Esse conto tem. Mas eles são, por assim dizer, simples cultistas demoníacos. Ele não tem horror cósmico nesse conto. Esse conto é uma coisa para a gente ter em mente, né? Não tem nenhum Great Old One por trás. Não tem nenhuma raça ancestral, alienígena ou de outra natureza. Tem ali uns cultistas. Esses cultistas... O tema do conto... Até o Lovecraft comenta sobre isso com o Clark Aston Smith, né? Nasceu do seguinte, da especulação sobre se imigrantes vindos de outros países, de outras regiões do mundo, trariam suas crenças pagãs, suas crenças demoníacas até lá na visão dele. Isso na época havia um certo debate sobre o assunto, sobre uma especulação sobre isso. Se esse pessoal poderia continuar cultuando ou seguindo esses ritos macabros, assim, trazidos lá da sua terra ancestral. Em cima dessa tese que ele desenvolveu o conto, né? Isso é uma coisa a ter em mente. A outra coisa a ter em mente é a riqueza extrema de referências. E no caso do horror em Red Hook, praticamente tudo que é mencionado, livros que são consultados, aquele tal da história da bruxaria na Europa, o próprio Red Hook, o bairro, é tudo real. Existem lugares. O Lovecraft chegou a morar. Muita gente não está atenta para isso. Ele quando nesse período, ele escreveu quando estava naquele pequeno, naquele breve período de tempo que ele foi para Nova York, que como vocês sabem, odiou, né? E a principal coisa que ele odiou foi justamente o caldo cultural característico de Nova York, típico até hoje. e ele detestou aquilo, né? Foi uma das coisas que deixou ele mais desconfortável na cidade de Nova York e acabou redundando na separação da mulher e na volta dele para Providence, onde ele era adaptado a uma cidade mais antiga, uma cidade mais tradicional. Isso era o ambiente que o Lovecraft gostava de curtir e de viver. Então, esse conto daí, esses locais que são mencionados, os bairros, ruas, igreja, onde tem o casamento de um dos principais personagens da história, uma espécie de líder dos cultistas, né? Vilão da história e holandês, né? Por sinal, né? Tem, né? Esse conto tem um vilão central, o Suídan, que é um holandês, que lidera aqueles cultos subterrâneos ali e tem o protagonista do bem, o herói, que é um irlandês, o detetive. É muito, inclusive, mencionado esse aspecto da ancestralidade celta do detetive, que é irlandês, né? E, de fato, ali em Nova York e em Red Hook, especificamente no Brooklyn e em Red Hook, tem muito desse, tem essa mistura. Aquele, a região, lá o bairro Red Hook, ele foi muito próspero em termos de comércio, no tempo dos holandeses mesmo. Os holandeses construíram aquela parte voltada para o mar ali, que é o Red Hook, o gancho vermelho, e ali logo, aquilo cresceu, e é inevitável, cresceu, e logo cresceram aqueles favelões ali por trás, que é o que o Lovecraft descreve, os cortiços, aqueles troços, e a tese central do conto, que é, esse pessoal que veio para lá em busca de sobrevivência, em busca, como todos imigrantes, em busca de sobrevivência, em busca de ter um ganha-pão deles, trouxe lá suas crenças e passou a ocupar uma área que foi ficando cada vez mais degradada, um processo que aqui no Brasil a gente está careca de conhecer, como é que funciona, a criação desses favelões, e desse troço, aquela concentração humana naquele lugar, e isso então é uma outra característica, essas referências que o Lovecraft faz, aos montes, é um dos contos que mais referência tem, outra coisa interessante é que tem muitos pontos de contato com contos anteriores, ao medo da espreita, ao luck and fear, tem inclusive, tem holandês também, tem famílias antigas, tem todo esse tipo de aspecto, e outros contos dele tem esses pontos de contato com o horror em Red Hook, e como eu já comentei, aquela é uma história de horror praticamente, não é convencional, porque é bem Lovecraft, aquela coisa dos cultos escondidos, subterrâneos, sacrifícios humanos, e tal, é um conto bem macabro, bem sombrio, eu gosto, justamente por isso que eu gosto bastante, é um conto bem bom, eu acho, a gente tem que tirar da discussão e não ficar implicando com o conto por causa das opiniões do cara, para quem isso é muito importante, não vai seguir Lovecraft, não vai ler Lovecraft, porque aquela opinião dele está sempre presente, mais ou menos, mais sutil ou menos sutil, mais explícito, nesse caso ele estava certamente amarguradíssimo lá de estar vivendo em Nova York, lá no Brooklyn, e aí descarregou na história, mas é um conto bacana, um conto bacana, ou seja, para quem gosta de história de terror, é um conto interessante, não é dos melhores, o próprio Lovecraft não tinha esse conto entre os seus favoritos, não odiava, como alguns outros que a gente já narrou aqui, que ele não gostava muito, esse ele não achava grande coisa, não achava grande coisa, mas, portanto, é um conto que não está no, para o meu gosto, é um dos melhores dele, eu gosto bastante do conto, do enredo, aquela história do detetive que vai pouco a pouco descobrindo o que está acontecendo ali, ou aquela mutação que rola em cima do adversário, do vilão, o tal holandês, o Suida, o que está acontecendo com ele, porque ele muda radicalmente, de um trecho da história para o final, é um conto legal, espero que vocês se divirtam com ele, curtam, que é para isso que existe, e na semana que vem, no outro final de semana, vai ter os narradores convidados, vamos para o conto Ri, ele, que, já é um conto que o Locacrafts gostava bastante, vocês vão, esse nosso de hoje foi publicado, ele foi escrito em 25, foi publicado no ano, dois anos depois, em 27, na Weird Tales, aquela batida, então, no outro final de semana, vamos ter o ele, com narração dos nossos clássicos de narradores convidados, e no intervalo, na semana que vem, na quarta-feira, dia 31 de maio, dia 31 de maio, é o aniversário do amigo de vocês aqui, então, eu vou me permitir fazer um, narrar um conto meu, na quarta-feira, que, eu vou me estender um bocado nele, na introdução, quando for falar sobre ele, é algo que eu não me conformo das pessoas não, 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 não assistirem, porque ele trata de um tema que eu adoro, adoro, mas aí, se vocês vão ver, não avisa a comunidade o que que vai rolar, então, é isso aí, horror em headhook, conto de transição, de um horror, mais convencional, para cair, direto no título mitos, a partir, daí pra frente, espero que vocês gostem, estou bastante animado, muitos comentários legais, o número de seguidores tem aumentado, continuamente, bem, bem, recompensador, isso aí, é sinal de que a gente deve estar no, no caminho certo, muito bem, então, abração pra todo mundo, bom fim de semana, até, quarta-feira, 31 de maio, aniversário do cara aqui, e aí, vamos ver o que que vocês acham, da, da postagem lá, e no outro final de semana, mais Lovecraft, abraço a todo mundo, fiquem bem, um abração pra todos, O horror em Headhook, 1925, H.P. Lovecraft, Existem tantos sacramentos do mal como do bem ao nosso redor, e vivemos e nos movemos, a meu ver, num mundo desconhecido, um lugar onde existem cavernas e sombras, e habitantes na penumbra, é possível que o homem, às vezes, possa voltar atrás, no caminho da evolução, e acredito que um conhecimento terrível ainda não está morto, Arthur Maschin Parte 1 Há poucas semanas, numa esquina do vilarejo de Pascog, Rhode Island, um pedestre alto, de compreensão sólida e boa aparência, causou muitas especulações, devido a um lapso extraordinário de comportamento. Ao que parece, ele descia a colina pela estrada que vem de Tchepachet, e chegando na região central, dobrou à esquerda na via principal, onde vários quarteirões de negócios modestos transmitem uma atmosfera urbana. Nesse ponto, sem uma provocação visível, cometeu o seu lapso espantoso. Por um segundo, ficou encarando estranhamente o prédio mais alto à sua frente, e em seguida, dando uma série de gritos histéricos e aterrorizados, disparou numa corrida desesperada que terminou num tropeção e num tombo no cruzamento seguinte. Levantado do chão e limpo do pó por mãos prestativas, viu-se que estava consciente, organicamente incólume e evidentemente curado do seu ataque nervoso repentino. Então murmurou algumas explicações envergonhadas, envolvendo um período de tensão que passara, e, com o olhar cabisbaixo, voltou pela estrada de Tchepachet, afastando-se penosamente, sem olhar nem uma vez para trás. Foi um incidente estranho para acontecer com um homem tão robusto, de aspecto normal e capaz, e essa estranheza não foi mitigada pelas observações de um curioso que o havia reconhecido como sendo hóspede de um popular leiteiro nos arredores de Tchepachet. Então ficaram sabendo que ele foi um detetive da polícia de Nova York, chamado Thomas F. Malone, agora numa longa licença médica após um trabalho extraordinariamente duro num caso local terrível e que se tornou dramático por um acidente. Pois o que ocorreu foi um desabamento de vários prédios velhos de tijolos durante uma batida em que ele estava junto, e algo a respeito da perda de vidas em grande escala, tanto dos prisioneiros quanto dos seus colegas, o havia chocado especialmente. Em consequência disso, ele adquirira um horror agudo e anômalo de qualquer prédio que sugerisse, mesmo remotamente, os prédios que haviam desabado, de maneira que, no fim, os especialistas em doenças mentais o proibiram de ver este tipo de construção por um período indefinido. Um cirurgião da polícia com parentes em Tchepachet sugeriu aquele povoado pequeno e gracioso de casas coloniais de madeira como um lugar ideal para sua recuperação psicológica. E para lá se foi o sofredor, prometendo não se aventurar em meio às ruas cheias de construções dos vilarejos maiores, a não ser-se devidamente aconselhado pelo especialista de Woonsocket, com quem fora colocado em contato. Essa caminhada até Pascog, atrás de revistas, fora um erro, e o paciente pagaram em medo, machucados e humilhação por sua desobediência. Até aí, as fofocas de Tchepachet e Pascog sabiam, e até aí também os especialistas mais cultos acreditavam. Mas, num primeiro momento, Malone havia contado muito mais, parando somente quando viu que só o que lhe restava era a incredulidade absoluta dos outros. Daí em diante, se manteve calado e nem protestou quando todos concordaram que o colapso de algumas casas miseráveis de tijolos na região de Red Hook, no Brooklyn, e a morte, em consequência disso, de vários policiais valentes, haviam perturbado o seu equilíbrio nervoso. Ele trabalhara com afinco, todos disseram, tentando limpar aqueles ninhos de desordem e violência. Mesmo em sã consciência, alguns aspectos eram suficientemente chocantes, e a tragédia inesperada fora a gota d'água. Essa era uma explicação simples que todos podiam entender, e Malone, sendo mais sensível, percebeu que era melhor deixar que isso bastasse. Sugerir para pessoas destituídas de imaginação um horror além de qualquer concepção humana, um horror de casas, quarteirões e cidades leprosas e cancerosas, com o mal arrastando-se de mundos mais antigos, seria meramente pedir por uma cela acolchoada em vez do descanso no campo. E Malone era um homem sensato, apesar do seu misticismo. Ele tinha a visão celta profunda para coisas misteriosas e ocultas, mas o olho rápido de um lógico para os visivelmente céticos. Um amálgama que o levara longe nos seus 42 anos de vida e o colocara em lugares estranhos para um homem da Universidade de Dublin nascido numa vila georgiana próxima de Phoenix Park. E agora, enquanto recapitulava as coisas que vira, sentira e percebera, Malone sentia-se satisfeito em manter só para ele o segredo que poderia reduzir um lutador destemido a um neurótico trêmulo, que poderia tornar cortiços velhos de tijolos e mares de rostos misteriosos enigmáticos num pesadelo e em algo de um estranho agouro. Não seria a primeira vez que as suas emoções teriam de esperar para serem consideradas, pois não for o seu próprio ato de mergulhar no abismo poliglota do submundo de Nova York uma anomalia além de uma explicação sensata? O que ele poderia contar para as pessoas comuns sobre feitiçarias antigas e prodígios grotescos discerníveis aos olhos sensíveis em meio ao caldeirão venenoso onde todos os refugios variados de eras perniciosas misturam a sua malevolência e perpetuam seus terrores obscenos? Ele vira a chama verde infernal de assombro secreto nessa confusão ruidosa e ambígua de ganância externa e blasfêmia interior e sorrir eternamente quando todos os nova-iorquinos que ele conhecia zombaram da sua experiência no trabalho policial. Eles haviam sido muito espirituosos e cínicos escarnecendo da sua busca fantástica por mistérios impenetráveis e assegurando-lhe que nos dias de hoje Nova York não tinha nada a não ser baixeza e vulgaridade. Um deles apostou com ele que não conseguiria apesar de terem seu crédito muitos relatos picantes no Dublin Review nem escrever uma história verdadeiramente interessante sobre a vida na pobreza de Nova York e agora olhando para atrás ele percebia que a ironia cósmica havia justificado as palavras do profeta enquanto secretamente refutando seu significado leviano. o horror como visto de relance por fim não podia dar uma história pois como o livro citado pela autoridade alemã de Paul es last sich nicht lesen isto não se deixa ler. Parte 2 Para Malone o sentido de mistério latente na existência era sempre o presente na juventude ele sentira a beleza oculta e o êxtase das coisas e foram poeta mas a pobreza o sofrimento e o exílio haviam voltado o seu olhar para direções mais sombrias e ele se arrepiara com as imputações do mal no mundo a sua volta a vida cotidiana para ele se tornara uma fantasmagoria de estudos irreais e macabros ora resplandecendo e olhando maliciosamente com uma podridão disfarçada no melhor jeito de um Bursley ora insinuando terrores por detrás dos formatos e objetos mais triviais como na obra mais sutil e menos óbvia de Gustave Doré muitas vezes ele considerava misericordioso que a maioria das pessoas mais inteligentes zombasse dos mistérios mais profundos afinal argumentava ele se as mentes superiores fossem colocadas integralmente em contato com os segredos preservados pelos cultos antigos e inferiores as anormalidades resultantes não apenas arruinariam o mundo logo mas ameaçariam a própria integridade do universo não havia dúvida que toda essa reflexão era mórbida mas a lógica perspicaz e um sentido profundo de humor a compensavam hábilmente Malone estava satisfeito em deixar suas noções permanecerem como visões proibidas e vigiadas de forma meio dissimulada para se brincar alegremente e a crise nervosa só veio quando o dever o jogou num inferno de descobertas muito repentino e traiçoeiro para conseguir fugir dele já fazia algum tempo que ele fora designado para o distrito policial da Butler Street no Brooklyn quando o caso Headhook lhe foi passado Headhook é um labirinto de escolhidez híbrida próximo à antiga zona portuária e de frente para Governors Island suas ruas sujas partem do cais e sobem até a parte mais alta onde as extensões degeneradas das ruas Clinton e Coort seguem em direção à sede da subprefeitura as casas são na maior parte de tijolos datando do primeiro quarto até a metade do século XIX e alguns becos e caminhos mais obscuros tem aquele traço antigo fascinante que a leitura convencional nos leva a chamar de Dickensiano a população é um emaranhado e um enigma incorrigível elementos sírios espanhóis italianos e negros chocam se uns com os outros e fragmentos de cinturões escandinavos e norte-americanos não vivem muito longe trata-se de uma babel de sons e sujeira lançando exclamações estranhas para responder ao barulho das ondas oleosas nos moles imundos e as ladainhas monstruosas dos apitos do porto muito tempo atrás se vivia um quadro mais aprazível com marinheiros de olhos claros nas ruas mais abaixo e lares de bom gosto e solidez onde as casas maiores acompanham a colina uma pessoa pode rastrear as relíquias dessa felicidade passada na arquitetura aprumada das construções nas igrejas encantadoras ocasionais e nos indícios de arte e paisagem originais em pequenos detalhes aqui e ali um lance gasto de degraus de uma escada uma porta em ruínas um par carcomido de colunas decorativas ou o fragmento do que foi um dia um espaço verde com uma cerca enferrujada e torta as casas costumam ficar em quadras compactas e espaçadamente surge uma abóbada com várias janelas para falar dos dias quando os lares dos capitães e proprietários de barcos observavam o mar dessa confusão de putrescência material e espiritual as blasfêmias de uma centena de dialetos investem contra o céu quando as hordas de vagabundos vagam sem destino gritando e cantando pelas vielas e ruas movimentadas subitamente as mãos furtivas ocasionais apagam as luzes e fecham as cortinas e os rostos morenos e marcados pelo pecado desaparecem das janelas enquanto os visitantes avançam cautelosos pelo seu caminho policiais perderam a esperança de pôr ordem ou reformar a situação e buscam em vez disso erguer barreiras protegendo o mundo exterior do contágio o clangor da patrulha é respondido com uma espécie de silêncio fantasmagórico e os prisioneiros que são levados entre eles nunca são comunicativos delitos visíveis são tão variados quanto os dialetos locais e perfazem uma gama que vai desde o contrabando de rum e imigrantes ilegais passando por diversos estágios de ilegalidades e vícios obscuros chegando a assassinatos e mutilações nos seus disfarces mais repugnantes que esses casos notórios não sejam mais frequentes não se deve acreditar ao bairro a não ser que a dissimulação seja uma arte que demande crédito mais pessoas entram em headhook do que o deixam ou pelo menos do que o deixam por terra e aqueles que não são espertos tem a maior chance de deixá-lo malone encontrou nesse estado das coisas um ligeiro mau cheiro de segredos mais terríveis do que qualquer pecado denunciado pelos cidadãos e deplorado pelos padres e filantropos ele era consciente como um homem que reunia a imaginação com o conhecimento científico que pessoas modernas sob condições sem lei tendem estranhamente a repetir os padrões instintivos e as práticas rituais mais sinistras e de uma selvageria meio simiesca na sua vida cotidiana e muitas vezes ele vira com o arrepio de um antropólogo as procissões de jovens de olhos turvos e rostos marcados pela varíola que avançavam serpenteando o seu caminho madrugada dentro cantando e dizendo palavrões esses grupos de jovens eram vistos sem cessar algumas vezes em vigílias maldosas nas esquinas das ruas ou nos vãos das portas fazendo música soturnamente em instrumentos baratos quem sabe cochilando entorpecidos ou talvez em diálogos indecentes nas mesas dos cafés próximos da sede da subprefeitura ou ainda conversando aos sussurros ao lado de táxis sujos estacionados junto ao pendre de casas velhas fechadas e caindo aos pedaços eles lhe provocavam arrepios e o fascinavam mais do que ele tinha coragem de confessar para os seus colegas na força pois ele parecia ver neles algum encadeamento monstruoso de uma continuidade secreta algum padrão diabólico enigmático e antigo absolutamente além da massa sórdida dos fatos costumes e antros listados com um cuidado técnico tão consciencioso pela polícia Malone refletia que eles deviam ser os herdeiros de alguma tradição chocante e primordial participantes dos fragmentos degradados e dispersos de cultos e cerimônias mais antigos que a própria humanidade a sua coerência e a sua clareza insinuavam esse fato e isso se manifestava nos indícios extraordinários de ordem que se escondiam por trás de sua desordem sórdida ele não havia lido em vão tratados como feitiçaria na Europa Ocidental da senhora Murray e sabia que até há poucos anos certamente havia sobrevivido em meio aos camponeses e gente dissimulada um sistema clandestino e terrível de reuniões e orgias que descendiam de religiões ocultas anteriores ao mundo ariano aparecendo em lendas populares como missas tétricas e sábados de bruxos não era possível opinar sobre a possibilidade desses vestígios infernais da velha mágica turaniana asiática e cultos a fertilidade estarem completamente mortos e ele se perguntava frequentemente o quão mais antigos e mais ocultos do que as piores lendas sussurradas alguns deles poderiam ser na realidade parte 3 foi o caso de Robert Suidam que levou Malone ao cerne das coisas em Red Hook Suidam era um recluso erudito de uma família holandesa antiga e humilde ele morava na mansão espaçosa caindo aos pedaços que o avô construíra em Flatbash quando aquele vilarejo não passava de um punhado aprazível de chalés coloniais em torno da igreja da reforma com seu campanário coberto de eras e o cemitério com uma cerca de ferro e tomado por túmulos de holandeses na sua casa solitária protegida da Martens Street por um jardim de árvores antigas Suidam havia lido e meditado por quase seis décadas exceto por um período quando velejara para o velho mundo e ficara fora da vista de todos por oito anos ele não tinha condições de pagar criados e admitia apenas alguns visitantes para sua solidão absoluta evitando amizades próximas e recebendo seus raros conhecidos numa das três salas térreas que mantinha arrumadas uma delas sendo a sua vasta biblioteca cujas paredes altas eram repletas de livros esfarrapados com um aspecto grave arcaico e vagamente repelente o crescimento da cidade e a sua absorção final pelo distrito de Brooklyn não significaram nada para Suidam e ele por sua vez também passará a significar cada vez menos para a cidade os idosos ainda apontavam para ele nas ruas mas para a maioria da população recente era simplesmente um velho corpulento e estranho cujo cabelo despenteado barba irsuta roupas escuras cintilantes e uma bengala com um cabo de ouro garantiam um olhar divertido e nada mais Malone não o conhecia até o dever o levar ao caso mas ouvira falar a seu respeito de modo indireto como uma autoridade realmente respeitável em superstição medieval e uma vez tentaram em vão encontrar um texto fora de edição seu sobre a cabala e a lenda do Fausto que um amigo citara de memória Suidam tornou-se um caso quando seus parentes distantes os únicos que haviam restado buscaram uma decisão judicial sobre sua sanidade a ação pareceu repentina para o mundo exterior mas foi levada adiante só depois de uma observação prolongada e uma discussão pesarosa ela foi baseada em determinadas mudanças excêntricas na sua fala e nos seus costumes alusões desvairadas sobre maravilhas que estavam para acontecer e suas visitas assíduas e inexplicáveis a bairros mal afamados do Brooklyn ele estava cada vez mais maltrapilho com o passar dos anos e agora andava pelas ruas como um legítimo mendigo era visto algumas vezes por amigos constrangidos em estações de metrô ou matando o tempo nos bancos em torno da sede da subprefeitura e conversando com grupos de estranhos de compreensão escura e aparência ruim quando falava era para tagarelar sobre poderes ilimitados quase ao seu alcance e para repetir com olhares de conhecedor palavras ou nomes místicos como Sephiroth Ashmodai e Samael a medida judicial revelou que ele estava gastando toda a renda e desperdiçando o patrimônio na compra de tomos curiosos importados de Londres e Paris e com a manutenção de um apartamento esqualido de subsolo no distrito de Red Hook onde passava quase todas as noites recebendo delegações excêntricas de desordeiros e estrangeiros misturados aparentemente conduzindo algum tipo de serviço cerimonial por detrás das cortinas verdes de janelas reservadas os detetives designados para segui-lo relataram ouvir ruídos estranhos naqueles rituais noturnos como pés batendo no chão além de gritos e cantos o êxtase e o descontrole peculiares desses rituais lhes causaram arrepios apesar de orgias malucas serem comuns naquela região embrutecida quando o caso foi levado para uma audiência entretanto Suidam conseguiu manter a liberdade Diante do juiz seu comportamento tornou-se cortês e razoável e ele admitiu francamente a esquisitice de sua conduta e a sua escolha por uma linguagem extravagante atribuindo-as à devoção excessiva ao estudo e à pesquisa Ele disse que estava engajado na investigação de determinados detalhes da tradição europeia que exigiam um contato mais próximo com grupos estrangeiros suas músicas e danças populares A noção de que qualquer sociedade secreta inferior o estava atormentando como insinuado por seus parentes era absurda e mostrava o quão tristemente ilimitada era a visão que tinham dele e do seu trabalho Triunfando calmamente com suas explicações o tribunal consentiu que ele partisse sem impedimentos Já os detetives contratados pelos Suidams Corlears e Van Brunt foram retirados do caso conformados com sua derrota Foi nesse momento que uma aliança de inspetores federais e a polícia local Malone entre eles entrou no caso A lei tinha observado o caso Suidam com interesse e havia sido chamada muitas vezes para ajudar os detetives particulares Nesse trabalho ficou-se sabendo que os novos parceiros de Suidam estavam entre os criminosos mais sinistros e corrompidos dos caminhos tortuosos de Red Hook e que pelo menos um terço deles eram infratores conhecidos e reincidentes nas áreas do furto desordem e importação de imigrantes ilegais De fato não seria demais dizer que o círculo particular do velho erudito coincidia quase perfeitamente com as piores facções criminosas que contrabandeavam para a terra firme determinadas escórias asiáticas sem nome e inqualificáveis sabiamente mandadas de volta pelo cais de Ellis Island nos pardieiros apinhados de Parker Place desde então renomeados onde Suidam tinha o apartamento de subsolo cresceram uma colônia bastante insólita de pessoas com olhos puxados e difíceis de serem classificadas eles falavam uma língua de origem árabe mas eram repudiados com veemência pela grande massa de sírios da Atlantic Avenue e em torno dela todos poderiam ter sido deportados por falta de documentos mas o sistema legal é lento e uma autoridade não mexe em headhook a não ser que a publicidade a force a fazê-lo essas criaturas frequentavam uma igreja de pedra em ruínas com seus botaréus góticos virados na direção da parte mais desprezível da zona portuária e usada nas quartas-feiras como um salão de bailes ela era nominalmente católica mas os padres de todo o Brooklyn negavam ao lugar qualquer prestígio e autenticidade os policiais que ouviram os barulhos que ela emitia à noite concordavam com esses sacerdotes Malone chegar a imaginar que ouvira notas graves e desafinadas terríveis de um órgão escondido nas profundezas da terra quando a igreja estava vazia e no escuro ao passo que todos que passavam por perto dela quando estavam sendo celebrados serviços temiam os gritos estridentes e o bater de tambores que o acompanhavam quando perguntado a esse respeito Suidan disse acreditar que o ritual era algum vestígio do cristianismo nestoriano impregnado com o xamanismo do Tibete a maioria das pessoas supôs ele era de origem mongoloide de algum lugar no Kurdistão ou próximo dele e Malone não pôde deixar de lembrar que o Kurdistão é a terra dos Iezides os últimos sobreviventes persas dos adoradores do diabo qualquer que tenha sido a forma como isso aconteceu a investigação de Suidan teve certeza que esses recém-chegados estavam afluindo para Red Hook em números cada vez maiores eles estavam entrando por meio de alguma conspiração marinha fora do alcance dos oficiais da Receita e a polícia do Porto infestando Parker Place rapidamente se espalhando colina acima e sendo bem recebidos com um curioso fraternalismo por outros cidadãos legalizados de vários lugares da região suas figuras acocoradas e fisionomias característicamente de olhos puxados combinadas de modo grotesco com roupas norte-americanas cintilantes apareciam mais e mais numerosamente em meio aos vagabundos e bandidos nômades da região da sede da subprefeitura até que por fim foi considerado necessário calcular os seus números apurar as suas origens e ocupações e enviá-los para as autoridades imigratórias apropriadas Malone foi designado para essa tarefa mediante um acordo entre as polícias federal e local para encontrar dentro do possível uma forma de arrebanhá-los e entregá-los para as forças policiais quando começou a investigação em Red Hook Malone sentiu-se pairando à beira de terrores inomináveis com a figura maltrapira e descuidada de Robert Suedam como seu arqui-inimigo e adversário parte 4 os métodos da polícia são variados e inventivos Malone por meio de passeios despretenciosos conversas cuidadosamente casuais ofertas na hora certa de seu uísque de bolso e diálogos discretos com prisioneiros assustados ficou sabendo de vários fatos isolados a respeito do movimento cujo aspecto se tornara muito ameaçador os recém-chegados eram realmente curdos mas falavam um dialeto obscuro e enigmático demais para se poder extrair a sua filologia dentre os que trabalhavam grande parte eram estivadores e vendedores ambulantes apesar de muitas vezes atenderem em restaurantes gregos e cuidarem de bancas de revistas e jornais de esquina a maioria entretanto não tinha meios perceptíveis de sustento e estava obviamente ligada a ocupações do submundo das quais o contrabando e a venda ilegal de bebidas alcoólicas eram as menos indescritíveis eles tinham chegado em barcos a vapor aparentemente vagabundos de cargueiros e tinham sido descarregados na calada da noite sem lua em barcos a remo que entravam furtivamente sob um determinado ancoradouro e seguiam por um canal escondido até um lago artificial subterrâneo embaixo de uma casa esse ancoradouro o canal e a casa Malone não conseguiu localizar pois as memórias dos seus informantes eram extraordinariamente confusas enquanto a sua fala era em grande parte além da capacidade de compreensão do mais hábil dos tradutores tampouco ele conseguia obter quaisquer dados reais sobre as razões para sua importação sistemática eles eram reservados a respeito do lugar preciso de onde tinham vindo e nunca estavam suficientemente de guarda baixa para revelar as pessoas influentes que os haviam buscado e dirigido sua rota na verdade eles tinham desenvolvido algo como um terror agudo quando perguntados sobre as razões de sua presença bandidos de outras estirpes eram igualmente taciturnos e o máximo que se conseguiu juntar foi que algum deus ou grande sacerdote lhes havia prometido poderes desconhecidos glórias sobrenaturais e a soberania numa terra estranha a presença dos recém chegados e de bandidos já conhecidos nos encontros noturnos controlados com rigor era bastante regular e a polícia logo ficou sabendo que o outrora velho recluso havia alugado apartamentos adicionais para acomodar os convidados que soubessem a sua senha por fim ocupou três casas inteiras e passou a acolher em caráter permanente muitas das suas companhias esquisitas ele passava pouco tempo agora na sua casa de flatbush indo e vindo aparentemente apenas para pegar e devolver livros e seu rosto e jeito de ser haviam atingido um nível assustador de desvario Malone interrogou duas vezes mas cada vez foi bruscamente rejeitado ele não sabia de nada sustentou sobre quaisquer planos ou movimentos misteriosos e não fazia ideia de como os curdos poderiam ter entrado ou o que eles queriam o seu negócio era estudar sem ser perturbado o folclore de todos os imigrantes do distrito um negócio sobre o qual um policial não tinha interesse legal algum Malone mencionou a sua admiração pelo velho texto de Suiden sobre a cabala e outros mitos mas o abrandamento na postura do velho foi apenas momentâneo ele percebeu uma intromissão e repeliu seu visitante sem ambiguidade alguma até que Malone se retirou enfasteado e teve de voltar-se para outros canais de informação o que Malone teria trazido à luz se tivesse seguido trabalhando continuamente no caso nós não vamos saber nunca um conflito de certo modo estúpido entre as autoridades locais e federais suspendeu as investigações por vários meses durante os quais o detetive esteve ocupado com outras missões mas em nenhum momento ele perdeu interesse nem deixou de ficar pasmo com o que estava acontecendo com Robert Suedan no mesmo instante em que uma onda de sequestros e desaparecimentos espalhou a sua comoção por Nova York o erudito maltrapilho embarcou numa metamorfose tão surpreendente quanto absurda um dia ele foi visto próximo da sede da subprefeitura com o rosto barbeado o cabelo cortado e trajes elegantemente imaculados e a cada dia daí em diante alguma melhoria obscura era observada nele ele mantinha a sua nova altivez sem recaídas acrescentando a ela um brilho inusitado no olhar e uma vivacidade na fala e começou pouco a pouco a reduzir a corpulência que há tanto tempo o deformava agora frequentemente tomado por um homem com menos do que a sua idade ele adquirir elasticidade na passada e leveza de conduta para combinar com a nova condição e mostravam um escurecimento esquisito do cabelo que de certa forma não sugeria uma tintura à medida que os meses passavam ele começou a vestir-se cada vez mais esportivamente e por fim surpreendeu suas novas amizades ao renovar e redecorar a mansão de Flatbush abrindo-a para uma série de recepções e reunindo todos os conhecidos de que conseguia se lembrar além disso estendeu boas-vindas especiais para os parentes perdoados que tão recentemente haviam buscado a sua reclusão alguns apareceram motivados pela curiosidade outros pelo dever mas todos estavam subitamente encantados com a jovialidade e a cortesia do antigo eremita ele assegurou que havia concluído a maior parte do trabalho que lhe cabia e tendo recém herdado uma propriedade de um amigo europeu meio esquecido estava prestes a passar os anos que lhe restavam numa segunda juventude mais feliz a qual a despreocupação os cuidados e uma dieta haviam lhe tornado possível ele era cada vez menos visto em Red Hook e mais na sociedade na qual nasceram os policiais observaram uma tendência dos bandidos de se reunirem na velha igreja de pedra e no salão de baile em vez de no apartamento de subsolo em Parker Place embora estes seus anexos recentes ainda transbordassem com uma vida doentia então ocorreram dois incidentes suficientemente separados um do outro mas ambos de um interesse intenso na forma como Malone via o caso um foi a participação sem alardes no diário Eagle do noivado de Robert Suidam com a senhorita Cornelia Gerritsen de Bayside uma jovem de excelente status social e parente distante do noivo idoso ao passo que o outro foi uma batida da polícia local na igreja após uma denúncia de que o rosto de uma criança raptada havia sido visto por um segundo numa das janelas do porão Malone participara dessa batida e estudara o lugar com bastante cuidado nada foi encontrado na realidade o prédio estava completamente deserto quando visitado mas o celta sensitivo ficara vagamente perturbado com muitas coisas a respeito do seu interior havia painéis rudimente pintados dos quais ele não gostara painéis que descreviam rostos sagrados com expressões peculiarmente mundanas e sarcásticas os quais ainda tomavam algumas liberdades que até o sentido de decoro de um leigo dificilmente aprovaria ele também não apreciou uma inscrição em grego sobre a parede acima do púlpito uma fórmula cabalística antiga que ele encontrara ao acaso uma vez nos tempos em que estudava na universidade de Dublin e a qual traduzida literalmente era assim ó amigo e companheiro da noite tu que exultas com o ladrar dos cães e o sangue derramado que vagas em meio as sombras das tumbas e desejas ardentemente o sangue levando o terror aos mortais gorgo mormo lua de mil faces olha com carinho os nossos sacrifícios quando Malone leu isso sentiu arrepios e lembrou-se vagamente das notas baixas e desafinadas do órgão que imaginara ter ouvido embaixo da igreja em certas noites ele se arrepiou de novo ao perceber a ferrugem em torno do aro de uma bacia de metal que ficava sobre o altar e parou nervoso quando suas narinas pareceram detectar um mau cheiro esquisito e medonho vindo de algum lugar do bairro aquela memória do órgão o perseguia e ele explorou o porão com cuidado antes de deixá-lo o lugar era odioso demais para ele apesar de tudo entretanto os painéis e as inscrições blasfemas não eram apenas meras grosserias perpetradas pelos ignorantes quando chegou o casamento de Suidam a epidemia de raptos havia se tornado um escândalo popular nos jornais a maioria das vítimas eram crianças pequenas das classes mais baixas mas o número cada vez maior de desaparecimentos alimentaram um sentimento de fúria sem precedentes os jornais clamavam por ações da polícia e mais uma vez o distrito policial da Butler Street enviou seus homens para Red Hooker em busca de pistas achados e criminosos Malone sentia-se feliz em estar na trilha uma vez mais e orgulhou-se de participar de uma batida numa das casas de Suidam em Parker Place realmente não foi encontrada nenhuma criança roubada por lá apesar dos relatos de gritos e a fita vermelha juntada do chão na entrada abaixo do porão mas as pinturas e as inscrições rudes sobre as paredes descascadas da maioria dos quartos assim como o laboratório químico primitivo no sótão ajudaram no seu conjunto a convencer o detetive de que ele estava na pista de algo extraordinário as pinturas eram aterradoras monstros abomináveis de todos os tipos e tamanhos e paródias de perfis humanos indescritíveis a tinta era vermelha e as letras variavam do árabe ao grego e do romano ao hebreu Malone não conseguiu ler grande parte daquilo mas o que conseguiu decifrar era suficientemente cabalístico e auspicioso um lema repetido com frequência estava numa espécie de grego helenístico com um viés hebreu e sugeria as mais terríveis evocações satânicas da decadência alexandrina El Elohim Soter Emmanuel Sabaoth Agla Tetragrammatum Agiros Oteos Iskiros Atanatos Iehová Iehová Vá Adonai Sadai Mmovisi Messias Esquerê Reia Círculos e pentagramas avultavam sobre cada entalhe das letras e indicavam sem dúvida alguma as crenças e aspirações daqueles que viviam tão miseravelmente naquele local Na adega entretanto foi encontrada a coisa mais estranha uma pilha de lingotes de ouro genuínos coberta descuidadamente com um pano de estopa e trazendo sobre as superfícies brilhantes os mesmos hieróglifos que também a adornavam as paredes Durante a batida a polícia encontrou apenas uma resistência passiva dos orientais de olhos puxados que precipitavam-se para fora de todas as portas Sem achar nada relevante deixaram tudo como estava mas o capitão do distrito policial escreveu uma nota para Suidam aconselhando-o a observar com atenção o caráter dos seus inquilinos e protegidos diante do crescente clamor público Parte 5 Então veio o casamento em junho e a grande sensação que ele gerou Flatbush estava alegre para o momento e perto do meio-dia os carros com flâmulas já engarrafavam as ruas próximas da velha igreja holandesa onde um todo se estendia da sua porta até a avenida Nenhum evento local jamais superou o casamento Suidam-Gerritsen em tom e escala e a festa que acompanhou a noiva e o noivo até o pier Cunard se não foi exatamente a mais espirituosa pelo menos contou com uma parte importante da alta sociedade local As cinco horas um adieu foi abanado e um imponente transatlântico afastou-se do longo do cais então voltou lentamente a proa em direção ao mar soltou-se do rebocador e partiu para os espaços de água aberta que se abriam e levavam para as maravilhas do velho mundo A noite ele já ultrapassara a enseada e os passageiros mais notívagos observavam o bruxo lear das estrelas acima do oceano despoluído Se foi o cargueiro ao vapor ou o grito que chamou a atenção de todos primeiro ninguém sabe dizer Os fatos provavelmente ocorreram de modo simultâneo mas não vale a pena discutir isso O grito veio do camarote de Suidam e o marinheiro que derrubou a porta talvez pudesse contar coisas terríveis se não tivesse ficado completamente louco logo depois De qualquer forma ele guinchou mais alto que as primeiras vítimas e depois disso correu com um sorriso tolo em torno do barco até ser pego e colocado a ferros O médico do barco que entrou no camarote e ligou as luzes em seguida não enlouqueceu mas também não falou nada do que viu até mais tarde quando se correspondeu com Malone e Tupatchett Foi um assassinato estrangulamento mas não é preciso dizer que a marca de garras na garganta da senhora Suidam não poderia ter sido feita pelo marido ou qualquer outra mão humana ou que sobre a parede branca bruxuleou por um instante num vermelho odioso uma inscrição que mais tarde copiada de memória parece ter sido nada menos que as letras caldeias temíveis da palavra Lilith ele não achou necessário mencionar isso já que a inscrição desaparecera tão rapidamente e quanto a Suidam o médico achou por bem ao menos barrar a entrada de outras pessoas no quarto até saber o que pensar a respeito disso ele assegurou distintamente a Malone que não viu essa cena mas um instante antes de ligar a luz a escotilha aberta apareceu anuviada por um segundo por uma espécie de fosforescência e ele teve a impressão de ouvir da noite lá fora um riso abafado ligeiro e diabólico mas não conseguiu distinguir o perfil de figura alguma como prova disso o médico aponta para o fato de continuar são então o cargueiro a vapor chamou a atenção de todos um bote foi colocado na água e uma horda de fascínoras morenos e insolentes subiu a bordo do Cunard que estava temporariamente parado eles queriam suídem ou seu corpo já que sabiam da sua viagem e por alguma razão tinham certeza de que ele morreria o passadiço do capitão virou quase um pandemônio pois entre o relato do médico sobre o que vira no camarote e as demandas dos homens do cargueiro nem o homem do mar mais sábio e circunspecto poderia pensar o que fazer subitamente o líder dos visitantes um árabe com uma boca bestial puxou um papel sujo e amassado e passou para o capitão estava assinado por Robert Suida e trazia a seguinte mensagem estranha no caso de um acidente ou de minha morte súbita e inexplicável por favor entregue-me ou meu corpo incondicionalmente ao portador desta nota e seus companheiros tudo para mim e talvez para vocês depende da sua obediência absoluta explicações podem vir mais tarde não me deixem na mão agora Robert Suida O capitão e o médico olharam um para o outro e este sussurrou algo finalmente concordaram um tanto impotentes e mostraram o caminho até o camarote de Suida O médico pediu para que o capitão não olhasse para dentro enquanto destrancava a porta e deixava os marinheiros estranhos entrarem e mal conseguiu respirar enquanto preparavam o seu fardo por um período inexplicavelmente longo Suida foi enrolado na roupa de cama dos beliches e o médico ficou satisfeito que os contornos não eram muito reveladores De alguma forma os homens conseguiram passar o corpo para fora da murada e para o cargueiro sem descobri-lo O Cunarda partiu novamente e o médico e um agente funerário que estava no navio foram até o camarote de Suida para cuidar dos últimos detalhes Então mais uma vez o médico foi forçado a manter-se calado e até a mentir pois algo diabólico havia acontecido Quando o agente funerário lhe perguntou por que ele tirara todo o sangue da senhora Suida ele negou que tivesse feito isso e tampouco indicou os espaços vazios das garrafas na prateleira assim como o cheiro na pia que demonstrava como se livrar com pressa dos conteúdos originais das garrafas Os bolsos daqueles homens se é que eram homens estavam abominavelmente abaulados quando deixaram o navio Duas horas mais tarde o mundo já sabia pelo rádio tudo o que deveria saber sobre o terrível caso Parte 6 Naquela mesma noite de junho sem ter ouvido uma palavra do mar Malone estava desesperadamente ocupado em meio às vielas de Red Hook Uma agitação repentina parecia permear o lugar e como se notificados pelo passarinho sobre algo extraordinário uma turba de imigrantes naturalizados agrupou-se esperançosamente em torno da igreja e das casas em Parker Place Três crianças tinham recém desaparecido norueguesas de olhos azuis das ruas próximas de Gowanus e havia rumores de que uma multidão de vikings robustos daquela região estava se formando Malone estava há semanas insistindo com seus colegas para tentarem uma limpeza geral e finalmente demovidos pelas condições mais óbvias para o seu bom senso do que as conjunturas de um sonhador de Dublin eles concordaram em dar um golpe final o tumulto e o perigo dessa noite tinham sido o fator decisivo e logo após a meia noite um grupo formado a partir de três distritos policiais invadiu Parker Place e seus arredores portas foram arrombadas vagabundos foram presos e os quartos foram iluminados pela luz de velas e forçados a expelir turbas inacreditáveis de estrangeiros misturados em túnicas estampadas mitras e outros emblemas inexplicáveis muito foi perdido no entreveiro pois objetos foram jogados precipitadamente em poços inesperados e cheiros reveladores eram mascarados por incensos acres recém-acesos mas o sangue salpicado estava por todo lugar e Malone sentia arrepios sempre que via um braseiro ou um altar de onde ainda saia fumaça ele queria estar em vários lugares ao mesmo tempo e decidiu pelo apartamento de suida no subsolo apenas após um mensageiro ter relatado sobre o vazio completo da igreja de Lapidada o apartamento pensou ele deve ter alguma pista para o culto do que o erudito misterioso se tornou tão obviamente seu centro e líder e foi com uma esperança real que ele revistou os quartos mofados sentiu seu odor vago de ossuário e examinou os livros instrumentos e lingotes de ouro estranhos e as garrafas com tampas de vidro espalhadas descuidadamente por toda a parte então um gato magro preto e branco esquivou-se por entre seus pés e o fez tropeçar virando ao mesmo tempo um becker com um pouco de líquido vermelho o choque foi incrível e até hoje Malone não tem certeza sobre o que viu mas em sonhos ainda veio aquele gato enquanto ele fugia correndo com certas alterações e peculiaridades monstruosas então veio a porta trancada do porão e a busca por algo que a derrubasse um tamborete pesado estava próximo e o assento duro foi mais do que o suficiente para a madeira velha da porta uma rachadura formou-se e foi aumentando e toda a porta cedeu mas pela pressão vinda do outro lado de onde jorrou um turbilhão imenso de vento frio com o mau cheiro de um abismo infinito alcançando uma força de sucção que não era da terra ou do céu e que se enovelou conscientemente em torno do detetive paralisado arrastou-o pela abertura para os espaços imensuráveis cheios de sussurros e gemidos e acessos de risos zombeteiros é claro que era um sonho todos os especialistas lhe disseram isso e ele não tinha nada para provar o contrário ele com certeza preferiria que assim fosse pois então a visão de cortiços de tijolos antigos e rostos estrangeiros escuros não calaria de modo tão profundo na sua alma mas na época tudo foi terrivelmente real e nada poderá apagar a memória daquelas criptas às escuras aquelas galerias titânicas com figuras infernais mal formadas e que caminhavam em silêncio com suas passadas gigantescas e segurando seres comidos pela metade cujas porções ainda vivas gritavam por misericórdia ou riam de loucura cheiros de incenso e decomposição juntavam-se numa combinação enjoativa e a atmosfera escura agitava-se com os corpanzis obscurecidos e semi-visíveis de seres poderosos e disformes com olhos em algum lugar uma água escura e oleosa batia sobre pias de onyx e o tilintar aterrorizador de sininhos estridentes repicou uma vez para saudar o riso abafado e insano de um ser nu fosforescente que nadou até seu campo de visão brasejou até a margem e saiu da água para cocurar-se olhando maliciosamente em seu torno sobre um pedestal dourado entalhado na parede ao fundo avenidas de uma noite sem fim pareciam espalhar-se em todas as direções a ponto de se poder imaginar que aqui se encontrava a raiz de um contágio destinado a adoecer e engolir as cidades e engolfar nações inteiras no fedor de uma pestilência híbrida por aqui o pecado cósmico havia entrado e apodrecido e por meio de rituais profanos começara a marcha esmagadora que iria nos apodrecer a todos até nos tornarmos a normalidades cheias de fungos e de ondas demais para merecermos um túmulo o satã mantinha a sua corte babilônica neste lugar e no sangue da infância imaculada os membros leprosos da Lilith Fosforescente eram lavados íncubos e sucubos uivavam louvores para Ecate e retardados sem cabeça balbuciavam coisas para a Magna Mater bodes saltavam ao som de flautas finas amaldiçoadas e a Egipens perseguiam incessantemente os faunos sobre as rochas que se retorciam como sapos inchados pois nessa quinta essência de toda a danação eterna os limites da consciência foram deixados e a imaginação do homem abria-se para visões de todo o domínio do horror e dimensão proibida que o mal tinha o poder de moldar o mundo e a natureza eram impotentes contra tais assaltos dos redemoinhos escancarados da noite tampouco qualquer gesto ou reza poderia controlar a orgia de Valpurgis de horror que acontecera quando um erudito com uma chave odiosa encontrara ao acaso uma horda com uma arca trancada e transbordante de conhecimento demoníaco de repente um raio de luz trespassou aqueles fantasmas e Malone ouviu o som de remos em meio às blasfêmias dos seres que deveriam estar mortos um bote com uma lanterna na proa entrou velozmente no seu campo de visão amarrou-se a uma argola de ferro nos moles escorregadios de pedras e expeliu para fora vários homens de compleição escura carregando um fardo longo e enrolado em roupas de cama eles o levaram até o cernu fosforescente sobre o pedestal de ouro entalhado e este deu um riso abafado e manuseou sem jeito as roupas de cama então eles o desenfaixaram e colocaram de pé diante do pedestal o corpo gangrenoso de um velho corpulento com uma barba hirsuta e o cabelo branco despenteado o ser fosforescente riu contido outra vez e os homens tiraram garrafas dos bolsos e ungiram os pés dele com vermelho para em seguida estendê-las para que bebesse delas então de repente vindo de uma galeria que parecia não ter fim ouviu-se a algazarra e o chiado demoníacos de um órgão blasfemo engasgando e trovejando as zombarias do inferno num tom baixo desafinado e sarcástico num instante todas as entidades que se moviam estavam eletrizadas e formaram uma procissão cerimoniosa e essa horda saída de um pesadelo afastou-se deslizando em busca do som bodes sátiros e egípans íncubos sucubos e lêmures sapos deformados e seres rudimentares disformes macacos com caras de cachorro uivando e exibicionistas em silêncio na escuridão todos liderados pelo ser fosforescente nu e abominável que estava acocorado no trono de ouro entalhado e que agora caminhava a passos largos com insolência trazendo nos braços o corpo com os olhos vítreos do velho corpulento os homens escuros estranhos dançavam na retaguarda e toda a coluna andava lépida e saltitante com uma fúria dionisíaca malone seguiu escambaleando por alguns passos delirante e confuso e duvidando de seu papel nesse ou em qualquer mundo então voltou-se tropeçou e desabou sobre a pedra fria e úmida respirando ofegante e tremendo enquanto o órgão demoníaco seguia no seu lamento e os uivos o bater dos tambores e o tilintar da procissão enlouquecida ficavam cada vez mais fracos ele estava vagamente consciente dos salmos terríveis sendo cantados e dos lamentos abafados bem distantes de vez em quando um lamento ou um gemido de devoção cerimonial chegavam até ele pela galeria escura enquanto o terrível salmodear cabalístico grego cujo texto ele lera acima do púlpito da igreja eventualmente se destacava mais alto ó amigo e companheiro da noite tu que exultas com o ladrar dos cães nesse instante rompeu um uivo medonho e o sangue derramado aqui sons indizíveis rivalizaram com guinchos mórbidos que vagas em meio as sombras das tumbas então ouviu-se um suspiro sibilante e desejas ardentemente o sangue levando o terror aos mortais gritos curtos e nítidos de uma miríade de gargantas gorbo repetido como resposta mormo repetido com êxtase lua de mil faces suspiros e notas de flautas olha com carinho os nossos sacrifícios quando o salmodear terminou ergueu-se uma exclamação geral e sons sibilantes quase abafaram o lamento do órgão baixo desafinado então um grito abafado como se de muitas gargantas e uma babel de palavras vociferadas e berradas Lilith grande Lilith veja o noivo mais gritos um alarido de tumulto e os passos ritmados e nítidos de uma figura correndo os passos aproximaram-se e Malone levantou apoiando-se no cotovelo para ver a luminosidade da cripta reduzida a pouco agora havia aumentado e naquela luz diabólica apareceu a forma fugaz daquele que não deveria escapar sentir ou respirar o corpo gangrenado de olhos vítreos do velho corpulento agora sem precisar de apoio mas animado por alguma feitiçaria infernal do rito recém-terminado atrás dele corria nu o ser fosforescente rindo abafado ele que pertencia ao pedestal entalhado e mais atrás ainda corriam ofegantes os homens escuros e toda a turba terrível de repugnância consciente o corpo ganhava terreno dos seus perseguidores e parecia decidido em busca de um objeto definido lutando com cada músculo apodrecido em direção ao pedestal de ouro entalhado cuja importância necromântica era evidentemente tão grande mas um instante ele alcançaria sua meta enquanto a turba que o seguia lutava numa velocidade mais frenética mas eles chegaram tarde demais pois num último esforço que rompeu de tendão a tendão e lançou sua massa fétida debatendo-se ao chão num estado de decomposição gelatinosa o corpo imóvel que fora Robert Sweden alcançara seu objeto e seu triunfo o esforço fora tremendo mas sua força não o deixara até o fim e enquanto ele desabou numa pústula embarrada de decomposição o pedestal que ele empurrara oscilou inclinou-se e por fim emborcou da sua base de ônix para dentro das águas oleosas projetando para cima um brilho de despedida do ouro entalhado enquanto afundava pesadamente em direção aos abismos inimagináveis do tártaro mais abaixo naquele instante também toda a cena de horror desapareceu diante dos olhos de Malone e ele desmaiou em meio ao estrondo ensurdecedor que parecia apagar todo este universo do mal o sonho de Malone vivenciado completamente antes de ele saber da morte de Suidam e seu translado do mar por curiosidade foi complementado por algumas realidades estranhas do caso apesar de que isso não seria uma razão para que alguém devesse acreditar nele as três casas velhas em Parker Place sem dúvida alguma há muito tempo apodrecidas na sua decadência mais traiçoeira desabaram sem qualquer causa visível enquanto metade dos policiais na batida e a maioria dos prisioneiros estavam dentro e a maior parte foi morta instantaneamente apenas nos subsolos e nos porões muitas vidas foram poupadas e Malone teve sorte de estar bem abaixo da casa de Robert Suidam pois ele realmente estava lá como ninguém estava disposto a negar eles o encontraram inconsciente junto a um uma poça escura com uma mistura grotesca horrível de podridão e ossos identificada pela arcada dentária como sendo o corpo de Suidam alguns metros adiante o caso era simples pois era para cá que o canal subterrâneo dos contrabandistas levava e os homens que tiraram Suidam do navio o trouxeram para casa eles próprios nunca foram achados ou pelo menos nunca foram identificados já o médico do navio não ficou satisfeito com as convicções simplórias da polícia Suidam era evidentemente um dos líderes dessas grandes operações de contrabando de pessoas pois o canal para sua casa era apenas um de vários canais e túneis subterrâneos no bairro havia um túnel partindo de sua casa para a cripta abaixo da igreja uma cripta acessível a partir da igreja somente através de uma passagem estreita secreta na parede norte e em cujos aposentos algumas coisas extraordinárias e terríveis foram descobertas o órgão desafinado estava lá assim como uma enorme capela em arco com bancos de madeira e um estranho altar as paredes tinham uma série de celas pequenas 17 delas ocupadas algo hediondo de se descrever e com prisioneiros solitários num estado de completa idiotia acorrentados inclusive quatro mães com crianças com uma aparência terrivelmente estranha essas crianças morreram logo após sua exposição à luz uma circunstância que os médicos acharam um tanto misericordiosa ninguém a não ser Malone entre aqueles que as examinaram lembrou da pergunta lúgubre do velho Del Rio Será possível estar uma vez com demônios íncubos e sucubos e a partir de tal união gerar uma prole? Em latim no original citação do teólogo jesuíta Martin Antonio del Rio 1551 1608 Antes de canais serem cheios de terra eles foram cuidadosamente dragados e produziram uma gama sensacional de ossos cerrados e partidos de todos os tamanhos A epidemia de sequestros sem dúvida havia sido seguida até seu ponto de origem apesar de só dois dos prisioneiros sobreviventes terem sido legalmente vinculados a ela Esses homens estão na prisão agora visto que não conseguiram se livrar da condenação por cumplicidade nos assassinatos que ocorreram O pedestal de ouro entalhado ou trono tantas vezes mencionado por Malone como sendo de uma importância oculta fundamental nunca foi descoberto embora num local embaixo da casa de Sweden tenha sido observado que o canal caía num poço profundo demais para ser dragado ele estava entupido na abertura e foi cimentado quando os porões das casas novas foram construídos mas Malone especula muitas vezes sobre o que se encontra abaixo dele satisfeita por ter acabado com uma gangue perigosa de maníacos e contrabandistas a polícia passou os curdos absolvidos para as autoridades federais que antes de sua deportação foram conclusivamente descobertos como pertencendo ao clã Yezidi de adoradores do diabo o cargueiro e sua tripulação permanecem um mistério indefinível apesar de os detetives cínicos estarem novamente prontos para combater os empreendimentos ilegais e de contrabando de bebidas Malone acha que esses detetives demonstram uma perspectiva tristemente limitada na sua falta de espanto diante da miríade inexplicável de detalhes e da obscuridade sugestiva de todo o caso embora ele também seja crítico da mesma forma em relação aos jornais que viram somente uma sensação mórbida e tripudiaram sobre um culto de sádicos menor o qual poderiam ter proclamado como sendo um horror vindo do próprio coração do universo mas ele estava contente em descansar em silêncio em Tchepachet acalmando o sistema nervoso e rezando para que o tempo pudesse gradualmente transferir a sua experiência terrível do campo da realidade presente para outro remoto pitoresco e semi-mítico Robert Suedam descansa ao lado de sua noiva no cemitério de Greenwood nenhum funeral foi feito para os ossos estranhamente liberados e os parentes são agradecidos pelo esquecimento rápido que assumiu o caso como um todo a ligação do erudito com os horrores de Red Hook nunca foi realmente cercada de provas legais já que a sua morte impediu o inquérito que ele teria enfrentado de outra forma o seu próprio fim não é muito mencionado e os Suedams esperam que a posteridade possa lembrar dele como um recluso simpático que se dedicava ao estudo inofensivo da mágica e do folclore quanto a Red Hook ele segue o mesmo Suedam chegou e partiu o terror reuniu-se e sumiu mas o espírito diabólico da escuridão e das qualidades segue incubando em meio aos mestiços nas casas velhas de tijolos e nos bandos que desfilam a esmo em missões desconhecidas passando por janelas onde as luzes e rostos virados aparecem e desaparecem de forma enigmática o horror de eras passadas é uma hidra com mil cabeças e os cultos da escuridão estão enraizados em blasfêmias mais profundas do que o poço de Demócrito a alma da besta é onipresente e triunfante e as legiões de jovens com olhos turvos e rostos marcados pela varíola de Red Hook ainda cantam vociferam e falam palavrões enquanto marcham de abismo para abismo ninguém sabe por que razão ou para onde empurrados por leis cegas da biologia que eles talvez nunca entenderão assim como antes mais pessoas entram em Red Hook do que saem por terra e já existem rumores de que canais novos estão correndo no subterrâneo para determinados centros de tráfego de bebidas e coisas menos mencionáveis a igreja a igreja é agora na maior parte do tempo um salão de bailes e rostos estranhos aparecem à noite nas suas janelas ultimamente policiais disseram acreditar que a cripta que havia sido soterrada fora cavada outra vez e sem uma finalidade explicável quem somos nós para combater venenos mais antigos que a história e a humanidade macacos dançavam na Ásia para esses horrores e esse câncer se espalha furtivamente protegido pela dissimulação oculta nas fileiras de tijolos decadentes Malone não sente arrepios sem motivo pois há apenas alguns dias um policial ouviu por acaso uma velha megera de olhos puxados ensinando algo para uma criança pequena num dialeto sussurrado no corredor entre dois prédios ele prestou atenção e achou muito estranho quando a ouviu repetir os versos várias vezes ó amigo e companheiro da noite tu que exultas com o ladrar dos cães e o sangue derramado que vagas em meio as sombras das tumbas e desejas ardentemente o sangue levando o terror aos mortais gorgo mormo lua 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 de melfaces olha com carinho os nossos sacrifícios fim e aí e aí e aí